Oi gente, então hoje estamos em cenário diferente Hoje nós viemos na casa de uma pessoa que nós conhecemos através do nosso canal Já tem um amiguinho aqui A gente veio para o aniversário do Enzo Que é o filho do casal que a gente conheceu E é tema de roça Aí a gente veio em xadrez Aqui está a Priscila e o Júnior Oi, tudo bem? Olha, quem fala aqui? Amélica Amélica Youtube Meu Deus do céu América O Zona está vendo E agora as crianças aqui fazendo a festa É preciso falar em português vocês, as crianças? Não é legal porque isso não está mais a boca Não O Enzo é esse pequeno lindo aqui Oi Enzo Eu sou o Enzo Olha aqui Enzo Eu sou o Enzo Ah, você também é Enzo Sim E você? E ele? Marcia 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 Uau E ela? Qual é o nome? Mari E essa é a Stephanie Pega a mamãe Pega a mamãe Pega a mamãe Desce Pega Uhuuu Joga a bobola aqui Ah, você quer jogar lá em cima? Vai? Uhuuu Que legal Joga aí Sexta Stephanie Teté Défani Né filha? Vai jogar? Titi botou aqui que ficou mais baixinho Pesquisar a média E tal Aí quando vocês Aparece a Beth lá Aparece a Beth Gente, o assunto agora é comum Deu? Eu falei assim, ó Aí eu falei, Pri Nossa, a mamãe é nossa É Tipo, aí chegaram Vocês vieram pro Nova York Abre uma roda de vocês Mimma coisa Até você quando tive que tirar toda a roupa da bolsa Eu falei, mesmo É Vocês seguiram do início, hein? Tem uma cultura lá na Floripa Deu? Aí você chega assim e fala, caramba Aí quando a chegada de Nova York Você fala assim, caramba Quando você chega? Você chega no frio A gente também chegou no frio É A gente chegou dia 31 de dezembro aqui No frio, gente No frio ainda É Dia de novembro Era mais frio ainda Nossa, frio, frio Aí a gente Aí eu lembro do dia da Beth Falando assim, meu Você vai me trazer aqui no parque Eu falei, você no parque fazer a mesma coisa Você entrar no parque e passar frio Passar frio Ficar lá no meio da neve Nossa, que legal, né? Não A roupa do Brasil Não 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 adianta Você traz um monte de roupa pra aqui Ela põe pra lavar Daqui a pouco a roupa toda igual O assunto foi como eles conheceram o canal, tá? E o início que vieram pra cá Assista que vale a pena Eu vou falar pra vocês Vocês que querem estar aqui, ó Assista e começa aqui, ó De pouquinho em pouquinho O dia você chega aqui, ó A gente tá aqui, ó Começou com nós Pra fazer pra eles E agora tem mais um baby americano É, ó Tá grávida, gente Tá quanto mês já? Seis meses Seis meses Seis meses, ó E a menina não viu ainda? Menino Menino Menino, tu falou, né? Mais um boy Filha Joga a cesta Joga a cesta Agora é você Joga Espera ele sair de baixo Vai, filha Joga, joga Vai Joga Joga a cesta A mãe ajuda, né? Vai, Tete Vai lá, dá com o ex Vai lá, dá com o ex Dá com o ex Dá com o ex Dá com o ex Parabéns Parabéns Ele quer a bola, tadinho Ele quer a bola Vamos lá Dá com o ex Então dá pra ele primeiro esse aqui, ó Dá com o ex Pega Pega o presente Pega o presente Eeeeee Eeeeee Thank you Thank you Olha isso, gente Que delícia Ai, que legal Uuuuh Que delícia É a de Florianópolis Que enchei Lá da ilha Manézinho Olha que delícia E a de que legal, é filha, é nosso, não é nosso não, é dele, quem que você pegou agora? é o cachorro dog, que legal o cachorro, e agora chegou mais uma princesa com uma bolsa, olha isso, que interessante, e você, você está passeando com a bolsa, de quem é essa bolsa linda? a bolsa, a bolsa dela, linda né? quem é que sumiu e está brincando? que legal isso e ai 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 oi, 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 oi oi, oi, oi oi, oi e oi oi, oi, oi oi, oi e oi e oi e oi e o assunto não para? e o assunto não para? já, já comi um monte calma meu filho, são níveis uuuh, que delícia! eu fui procurar ela, ela estava aqui no teu quarto no quarto brincando, bem quietinha sozinha opa, peraí filha, deixa ela descer sim achei super aconchegante ela não quer mais agora, vai no escorrega cadê o pato? achou o pato? e cadê o cachorro? cadê Enzo o cachorro? ali, achou e o boi? cadê o boi? isso e cadê o gatinho? achou e o porco? achou e o pato? isso e esse que que é? esse é o sino sino esse é o sino lindlom ele faz assim lindlom, lindlom isso, foto isso, muito bem esse é a cartinha envelope o menino menino isso Enzo, muito bem menino menino isso Enzo peraí filha é o menino Enzo menino fala agora Enzo gato cachorro pato boi porco menino sino carta muito bem vocês dois estão de parabéns parabéns e você está de parabéns meu amor a p do o o o o o Muffin Man, Muffin Man, Muffin Man Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, Muffin Man, Muffin Man Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane The Muffin Man, Muffin Man, Muffin Man Congratulations! And this cake was the Prig Feige, look at the most beautiful I want to see if it's delicious, Prig Congratulations! Congratulations! Many happiness, many years of life It's time, it's time, it's time, it's time Two, three, four, three, four, five, six, seven, eight, eight, eight That's nice When you come I'll play it Congratulations! Congratulations, Your God Regan Bless my God Yes! GreatNeil Agora é hora de ver se vai cair algum pedaço. Que delícia! Fim de festa, agora a gente tá indo pra casa sem calmes aí, amor. Olha o efeito do carro. Efeitos especiais. Ah, não, só tão escuro assim. Tu é, meio pretinho. Nada contra, adoro. Gente, então, chegou o fim de festa. Esse barulho tá do carro. E nós estamos indo embora agora. Queremos dizer que a festa tava muito legal. Adoramos conhecer eles. Umas pessoas muito gente fina. Muito querido, todo mundo. Paulista, muita gente fina. Tudo queridos, todos queridos. E desejamos também pro Enzo toda a felicidade do mundo. Já falei pra ele na filmagem, lá com ele. Com os pais. Com os pais, né? Mas queremos registrar que Deus abençoe muito a vida dele e da família. E eles foram muito atenciosos, muito recepcionados. A gente muito bem e a gente ficou muito feliz. A gente não conhecia pessoalmente, né? Mais um grupo de amigos que a gente faz aqui. Sim. E esse é legal. Legal. Tchau, gente. Até a próxima. Invadindo outra festa de alguém. Não sei. Se quiser, pode ser a sua festa. É. Você inscrito vem pros Estados Unidos e me avisa. Quando tiver festinha. A gente quer invadir a festa de você. Adoro festinha de criança. Muito cozin gostosa pra comer. Gente, uma delícia. Tinha milho, tinha canjica. Nossa, tinha muita coisa boa. Eu amo canjica. Aqui é canjica. Faz um ano que eu não como canjica. O bolo dela. Ela que fez o bolo, gente. Ficou maravilhoso. Bem molhadinha assim. Uma benção. Ficou maravilhoso. Até mais. Beijo. Paguei o efeito especial.